Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já esperando pelo programa da Tamires, eu fico muito feliz em saber que você está do lado de lá acompanhando o meu trabalho todos os dias pela TV UP. E hoje no programa da Tamires nós temos uma convidada especial que é a Sandra Freitas, ela que é imagem pública do Rotary Clube Capital da Amizade, aqui na nossa cidade, né? De Moarema. E o assunto que ela está trazendo, o Lu já está lá salivando, né Lu? Porque a carne de porco, ela é uma carne, depende a parte do porco, ela é bem lightzinha, ela é bem fit, né Lucas? Então nós teremos a 15ª edição do Leitão Apururuca. Sempre no oferecimento de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é válido, piquirinha BCD, Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Ó Fita Vita, Hospital Oftalmológico, Dr. Augusto Legnani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então, agora nós vamos conversar com a Sandra Freitas, onde ela vai passar todos os dados desse Leitão Apururuca que acontece dia 22 do 9. E daí Sandra, tudo certo? Tudo ótimo. Passando aqui, né, pra convidar seus telespectadores pra parte da 15ª edição do Leitão Apururuca, né? O Leitão tá debutando esse ano. Então, nós resolvemos fazer esse evento presencial, mas também pra comodidade, né, das pessoas. Quem quiser passar pra pegar, o Leitão pode levar pra casa também. Então, vai ser presencial e drive-thru no dia 22 de setembro, é um domingo. Então, já um almoço de família diferente, uma refeição diferente, com solidariedade, né? Porque tudo o valor arrecadado, nós tiramos apenas os custos e tudo é revertido pra ações sociais. É, e como que as pessoas fazem o convitinho? É convite que a convite, sim. Pode ser convite, mas tem outro nome, não tem? Ingresso. Vamos falar assim, o ingresso, é, todos os rotarianos estão vendendo, ou como que vão comprar os ingressos, tem que ser antecipado pra saber mais ou menos a quantidade que vai ser feito. Como que funciona, Sandra? Isso, os ingressos, eles estão à venda, é todo antecipado, pra gente poder planejar e não ter desperdício, né, pra ser uma festa bem bonita. E o que que acontece? Pode comprar com os rotarianos ou pode acessar direto o site www.capitaldamizade.com.br. Lá tem a opção de comprar a quantidade de ingresso que você quiser, dá pra comprar pra família toda, parcelar no cartão de crédito ou pagar no Pix. Aí fica a escolha da pessoa, a forma de compra e de pagamento dela e agora tem o site pra ser mais mais cômodo e mais ágil. Já é a décima quinta edição. Décima quinta edição, sucesso em todas as edições, aproveitando pra agradecer a população, a comunidade que sempre comparece, sempre nos ajuda e ajuda a ajudar ainda mais pessoas. Então, esses quinze anos está sendo memorável, a gente conta com a presença de todos vocês. As entidades que estão envolvidas, no caso, essa arrecadação do dinheiro desse leitão apururuca, é direcionado pra entidades? É direcionado pra entidades, né, a gente faz essa arrecadação, tira as custas do evento. Mas o que que acontece? A entidade faz a solicitação e nós damos o que ela precisa, nós não liberamos o dinheiro. Então, por exemplo, o ano passado, com a renda do leitão apururuca, nós auxiliamos o Instituto Robert Thompson, que é o IRT. Então, eles têm aulas de jiu-jitsu, de violão, reforço escolar. E eles tinham um local que eles ganharam um terreno de doação e precisava construir. Então, nós compramos o material de construção que eles precisavam e fizemos a doação. O Ara Jabuticabeira também precisava de uma doação específica. Então, a gente compra o que precisa e doa pra instituição, pra entidade. Olha só que bonito, né? Aliás, o Rotary sempre, né, dando assistência pra muitas entidades. Entidades. Às vezes, também, a gente faz arrecadação de alimento ou com a venda, a gente consegue também comprar esses alimentos e fazer doação direto pra pessoa, né, numa vulnerabilidade, assim, que ela tá passando no momento, né, que, às vezes, acontece, fases da vida. A gente faz a doação de cesta básica, de fraldas. Temos um programa, que é o Mobilidade para Todos, que faz a doação de cadeira de rodas. Então, o Rotary ajuda em muitas frentes, muitas pessoas em diversas condições, tanto a entidade quanto a pessoa direta. Agora, essas entidades que precisam de ajuda, né, de uma certa forma, elas fazem um cadastro antecipadamente, passa pro Rotary. Como que fica? Geralmente, ela nos procura, conversa conosco, né? Quando nós temos o dinheiro em caixa desses eventos, nós fazemos uma assembleia, conversamos com os demais companheiros, porque todas as decisões são em conjuntos, então, tem uma aprovação. Dessa aprovação, a gente adquire o que a entidade precisa e faz a doação. Então, eles entram em contato conosco, ou via rede social, Instagram, ou conhece algum rotariano que faz parte do clube e traz essa demanda pra nós. Isso é muito importante, né? Agora, esse leitão que vai acontecer no dia 22, já venderam bastante ingressos, também no fim, ou vocês começaram a vender agora? A venda pega mesmo agora, né? Porque brasileiro, infelizmente, aí tem uma maneira pra deixar tudo pra última hora, o coração da gente acelera, mas no final dá tudo certo. Então, agora as vendas estão disponíveis, já aproveita, porque esse ano a gente limitou a quantidade de pessoas no local pra maior comodidade, por quê? O estacionamento é gratuito, né? Então, vai ter o estacionamento gratuito pra poder ir com a família, vai ter um espaço de recriação pras crianças, então, vai ter brinquedos infláveis, esse é pago à parte, mas um valor bem acessível. E nós temos também o drive-thru, então, a pessoa pode passar com o carro e fazer a retirada. E tudo isso demanda tempo, um planejamento e uma logística. Pra boa, como todo mundo fica bem nessa situação, então, a gente já começou as vendas pra poder já antecipar. E cada pessoa que tiver no presencial e comprar, né, o ingresso pra estar lá, vai ganhar um prato comemorativo dos 15 anos do Leitão Apururuca. Agora, dá pra gente falar de valores? Sim, dá pra falar de valores. São bem acessíveis. Então, o convite individual pra uma pessoa, no presencial, 50 reais. Pra duas pessoas, 90 reais. E o drive-thru é 50 reais. E ainda ganhar o prato, gente, é bem em conta, hein? Fica de lembrança, recordação. Como sempre o Rotary, né? Até outras situações do Rotary, sempre leva o prato pra casa, tem gente que faz a coleção. Tem gente lá que tem uns 30 pratos lá. Tem a versão de todos os anos. Tem, tem. Algo mais que você gostaria de deixar aí, Sandra, pro pessoal? Alguma outra situação que o Rotary Capital da Amizade, que é onde você está, vocês fazem alguma outra campanha? Você quer aproveitar e falar também? Nós fizemos diversas campanhas aí durante o ano, mas eu quero convidar você pra participar do 15º Leitão Apururuca e nos fazer uma visita lá no nosso clube, pra saber de perto participar de uma reunião. Porque, às vezes, fala Rotary. Aqui na cidade, nós temos três clubes. Então, são três clubes diferenciados de Rotary. Todos nos conversamos, todos somos unidos, mas cada um tem as suas ações. Sim. O nosso clube se reúne de terça-feira ao meio-dia. Então, a pessoa que não tem tempo à noite, tem outros compromissos, pode participar da nossa reunião ao meio-dia, saber o que é Rotary, tá ali dentro participar, pelo menos uma curiosidade pra você fazer uma visita. Porque muitas pessoas, né, o que eles falam? Só se reúnem pra comer? Não. A gente tem um protocolo, tem hierarquia, tem funções, né, cada um tem uma determinada função e a gente trabalha o servir. É um trabalho todo voluntário, mas a gente comenta, né, quem faz parte do Rotary, que a gente paga pra ser voluntário, né? Eu tenho a minha profissão, trabalho, mas a minha doação pro Rotary de tempo, de energia, de estar ali, é porque dinheiro é muito fácil da gente doar. Mas doar o tempo, o teu emocional, o teu envolvimento de estar ali ajudando realmente as pessoas, é o que o Rotary faz. E a gente chega em lugares onde, vamos dizer assim, o governo não chega, a política não chega. Então a gente chega a lugares, em situações que tocam o coração da gente. Só que a gente faz de tudo pra melhorar a nossa vida. Mas se o próximo, se um amigo do teu filho, da tua filha, se um funcionário teu não está bem também, do que adianta a gente fazer tudo isso? Então a gente auxilia as pessoas pra que elas sejam melhores e, futuramente, elas consigam auxiliar outras pessoas. É uma corrente do bem, assim, que funciona. Eu gostaria de te convidar pra participar de uma das nossas reuniões. A união faz a força, não é? Exatamente. Sandra, algo mais? Só isso. Vou deixar pra uma próxima vez aí, dar uma curiosidade. Ótimo. Nós aguardamos você, assim que você tiver um tempinho, né? Pra a gente conversar sobre o teu trabalho também, que é muito lindo. E que também ajuda muitas pessoas. Eu aguardo o seu contato. Convite aceito, voltarei mais vezes. E muito obrigada pelo teu espaço, pelo teu programa lindo, as pessoas que assistem. Obrigada, Sandra, que Jesus abençoe. Amém. Eu vou para o apoio cultural e volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez pra vocês. Diretamente da Inspire Clinic. E a nossa entrevistada de hoje é a Júlia Sanches. Formação em Estética e Cosmética pela Unipar. E ela é responsável pelos tratamentos corporais na Inspire Clinic. Tudo bem contigo, Júlia? Tamires, tudo bem. É um prazer estar no seu programa hoje, fazendo parte, trazendo a equipe Inspire pra esse momento tão especial. E falando sobre a autoestima, que é a melhor coisa que tem, né? Você se sentir bem, colocar uma roupa que você se sinta confortável, sem se preocupar com aquela gordurinha localizada, indesejada. E a melhor época, né? Pra começar a cuidar é agora, no inverno. Pra que no verão você se sinta confortável de estar usando aquela roupa e sem se preocupar. Ela falou tudo, né? Nós queremos, principalmente as mulheres, os homens também, tem muitos homens que se preocupam. Mas as mulheres querem colocar aquela roupa bonita, chegando na frente do espelho, não parece nem um pneuzinho, né? Fica muito desagradável, não é? Quem já não, às vezes, passou por isso. Júlia, você é jovem, jovem mesmo. Mas você é muito preocupada em cursos, você viaja, você procura trazer conhecimentos para a clínica. E principalmente, é claro, que a tua área que é a harmonização. Qual foi o último curso que você fez sobre harmonização? Corporal. Corporal, em junho, eu fui realizar um curso em Curitiba, uma imersão, para renovar o nosso protocolo Sculpt Gold. Nós já realizávamos esse protocolo aqui na clínica, mas o tempo de resultado final era 90 dias. E com esse novo protocolo, é 45 dias, a gente já consegue um resultado fantástico com ele. O resultado final é mais ou menos uns 50 dias, mas com 45 você retorna de novo para a clínica e a gente faz toda a reavaliação novamente e tira as suas fotinhas para ver o resultado fantástico que deu. Em uma sessão, pessoal. Isso que eu ia falar. O tratamento que a Júlia faz aqui, que é a harmonização corporal, tem a harmonização facial e tem o corporal. A doutora Adriana, que ela é biomédica, ela é mais facial. Isso. E você está no corporal. E tem as outras meninas também que cuidam de outras áreas, né? E agora, os homens, eles também podem fazer todo esse tratamento com você. E como ela falou, hein? Às vezes, em uma sessão, você já observa o resultado. Sim, qualquer pessoa pode fazer o protocolo Sculpt Gold, mas primeiro precisa passar pela avaliação que é feita comigo e com a doutora Adriana. A gente precisa verificar se você tem a dipometria suficiente, que daí é a quantidade de gordura. Tem que ter um mínimo de quantidade de gordura, senão nós daí indicamos outros tratamentos que tem na clínica para estar realizando. E tem algumas contraindicações, que daí pessoa gestante não pode fazer, quem tem lúpus e pessoa que tem sensibilidade ao frio, aí não pode realizar. Mas temos outros tratamentos também, fora o Sculpt Gold, para ter o melhor resultado e você sair contente com o seu corpo também. Uma aplicação que você fez em mim, uma demonstração, como que é o nome? Ele é o Sculpt Firming, que daí ele ajuda no contorno facial. Esse protocolo também pode ser feito no rosto, mas com outro método dele, que daí é para firmeza. Que seria o meu caso. Isso. A Tamiris não tinha, a gente não pode trabalhar essa região da face para gordura localizada, porque a gente precisa da sustentação. Então, a gente trabalhou com esse método para firmar a sua pele, para restabelecer mais colágeno, né? Verdade. Pena que eu não tenho assim, não tive mais tempo, porque é semanal, né? Isso. Mas eu fiz, só para estar falando mesmo aqui para vocês, eu fiz uma sessão e eu gostei muito. Eu saí já diferente da clínica. Sério mesmo. Pode confiar. Esse te traz um resultado maravilhoso. Agora, ele, claro, é como você falou, ele é bem geladinho. Ele é bem geladinho. Só que assim, no começo você sente o gelo, mas depois a pele já costuma. Ela adormece. É, ela adormece, porque é bem geladinho. Não queima a pele, né, Júlia? Não tem esse procurador, igual o gelo. Se você pegar um gelo e passar na tua perna, você pode queimar. Só que este gelo não queima. Não, a gente tem, igual eu fui realizar o curso, você precisa ter experiência realmente para estar utilizando esse aparelho. E temos as técnicas, né, que são específicas e os materiais que a gente utiliza para não causar essa queimadura na pele. Ela foi fazer um curso, acho que foi o último, gostaram tanto do resultado que compraram até o aparelho. Gente, pagaram uma fortuna. Mas, eu falei até para a doutora Adriana, mas valeu a pena, viu? Está valendo a pena, porque te dá resultado de imediato. Imediato. Então, se você tem medo de fazer cirurgia plástica, às vezes fica com um pouco de receio, venha e faça esse tratamento, porque às vezes é uma gordurinha local, localizada, a gente consegue um resultado tão grande com essa técnica, que às vezes você não precisa estar fazendo a sua cirurgia. Então, vem, realiza e a gente passa tudo mediante a avaliação. Como é feito. Dentro da avaliação, nós realizamos a adipometria, a balança de biopedância, para ver a quantidade de gordura, já para te orientar a estar procurando também o nutricionista, fazer atividade física. Também a gente faz as fotos, que a gente precisa ter do antes e depois, porque o resultado é fantástico. Eu vou estar mandando algumas fotos para você, Tamir. Manda, manda. Vou mostrar para vocês. E passamos às indicações, porque você vai ficar 45 dias utilizando uma cinta para modelagem do seu corpo, porque como a Tamiris falou, ela faz a morte da célula da gordura, ela faz a apoptose. Então, o seu corpo, com a cinta, ela vai esculpindo, porque vai ficando vários buracos, né? A célula da gordura morre, então a gente precisa estar esculpindo o seu corpo com a cinta. É o único método que faz a eliminação, a morte da gordura. Não existe outro método sem ser cirurgia plástica, mas com o protocolo Sculpt Gold a gente consegue. E também, outra coisa, você não pode estar ingerindo carboidrato em excesso, também precisa estar cortando o álcool durante 45 dias. É uma quarentena, mas que vale a pena. Eu também acho que vale a pena. Acho que o excesso de carboidrato não faz bem, álcool também não, tabagismo também não, não traz um bom resultado para o nosso corpo. Claro, para aquelas pessoas que querem ter um corpo bonito. Você falando em corpo, harmonização, um pós cirúrgico. Vamos imaginar aí uma cirurgia plástica, abdominoplastia, qualquer situação que envolva, claro, o corpo. Tudo isso se trata por aqui? Aqui na clínica nós temos os pós cirúrgicos. Quando vem com indicação médica, nós realizamos a drenagem linfática, que é específica para quem está passando por esse momento. Vai desinchar, ajudar? Isso. Nós ajudamos também na colocação da cinta, da meia. Fazemos o aparelho de laser, que também contribui bastante para a inflamação local. E também atendemos a domicílio este procedimento, né? Às vezes a pessoa não consegue estar vindo até o nosso espaço. Nos primeiros dias a gente vai até a domicílio para estar atendendo, nesses casos. Agora, se a pessoa cuidar bem, quanto tempo ela já percebe assim que deu uma enxugada? Dentro da cirurgia, tudo depende muito, né? De como que é feito. Depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. O seu sistema precisa estar respondendo da forma correta. Porque eu já atendi várias pacientes, por exemplo, que com uma semana já estava dirigindo carro, já estava trabalhando normal, mas tem outras que, às vezes, a imunidade não está muito legal ainda, não está alta e daí fica mais restrito. E tem medo também, né? Às vezes, de fazer um esforço a mais e está prejudicando o corpo. E fala tudo no limite da pessoa mesmo. Agora, Júlia, eu acho que ali também envolve, acho que, vários fatores. Mas, idade, né? Eu acho que quanto mais jovem, talvez, o resultado é mais rápido. Com mais idade, o nosso organismo é mais lento. Então, eu acho que demora um pouquinho mais mesmo para dar resultado. Isso. Porque a gente observa até na academia. Você vai caminhar. Eu corro. Eu caminho e corro todos os dias seis quilômetros. Mas, de emagrecimento, você quase não vê resultado. Isso é bom para cardio, né? Deixa o teu coração te nindo de bom. Mas, o nosso organismo é mais lento. Então, eu acho que é ali que é o diferencial também. Também. A questão da idade influencia muito, né? Tudo bem, é. Mas, tudo vai depender do seu corpo, do que você faz. Alimentação. Alimentação. Hidratação. Exatamente. Um pouco de atividade física, que o médico fala para não restringir totalmente, né? Ah, dá? Nesse tempo dá para fazer? Uns 20 dias, tem médico que já libera para você estar fazendo uma atividade física mais leve. Depende da cirurgia. Uma caminhadinha. Porque, quando você volta depois, o seu corpo está todo atrofiado. Então, a gente precisa estar voltando de novo a musculatura e ganhando mais massa magra também, né? Eu falo, a cirurgia plástica também não faz milagre. Se a pessoa ficar nisso, que vai ter o resultado para o resto da vida, se você não manter com alimentação, atividade física e a estética, não tem milagre. Não tem milagre. É, porque se você faz uma... Vamos imaginar uma cirurgia plástica no rosto, você vai mexer no seio, já aproveitar, né? Aproveitar a anestesia geral, vai querer fazer algo mais. É claro que logo já o médico, não sei com quantos dias, ele já está liberando você para a Júlia, um tratamento já para ajudar a eliminar líquido e também, é claro, para desinchar. Porque fica com hematomas, tudo. E a Júlia faz com que tudo isso melhore mais rápido. Então, por isso, a dedicação da Júlia com você, paciente ou cliente. Isso mesmo. A drenagem linfática é fundamental no pós-operatório. E muitos não sabem disso. Às vezes, acaba não realizando, mas o efeito, quando não faz, formam fibroses, né? E aquela fibrose, ela é muito difícil para estar desmanchando. Então, é fundamental você fazer um pós-operatório bem feito, para que não fique com aquelas fibroses, que são aquelas... Eu ia perguntar para você, aqueles calombinhos que a gente fala? Isso mesmo. E daí é mais difícil para estar tirando também. Às vezes, depende da situação, é só fazendo a cirurgia de novo, às vezes uma microcirurgia, para tirar essas fibroses. Isso, isso mesmo. Júlia, vamos falar de tudo o que acontece por aqui? Porque as mulheres, os homens estão aí antenados com a gente, e eles ficam imaginando o que tanto que a clínica Inspire Clinic tem para oferecer a vocês. Tratamento corporal. A doutora Adriana já passou por aqui várias vezes. Ela já falou do facial, dos cuidados com procedimentos, harmonização facial. A doutora Adriana é biomédica e ela tem um cuidado muito especial com procedimentos. E ela é mais no invasivo. Porque ela pode, ela entende. E é uma pessoa também que está sempre fazendo algo diferente. Ela viaja e fica dias fora, semanas fora, para trazer novidades para vocês aqui na clínica. Como a Júlia, né? Fica fora aí dias e dias para trazer algo bom para a clínica, para deixar você bem satisfeito. Isso mesmo. Aqui na clínica eu falo, eu me orgulho de trabalhar aqui justamente por conta disso. A Adriana sempre incentiva todas aqui dentro a estar buscando sempre novidades, porque os pacientes gostam disso, né? Se a gente não traz novidade, eles mesmos perguntam. Ai, que tratamento de diferença é esse? Tem aqui na clínica. Então a gente sempre vai em busca de estar trazendo coisas novas aqui. E a clínica, ela é muito versátil. Tem tanto tratamento para gordura localizada, para flacidez, estrias, também lipedema. Tem muita gente tendo o lipedema, que são aquelas células de gordura no corpo. E é essencial também estar tratando. Então, pessoal, aqui na clínica nós temos desde o tratamento para flacidez até a gordura localizada, que é a mais temida e todo mundo se incomoda. Nem que seja pouco, mas todo mundo não gosta. Eu acho que tanto a mulher quanto o homem, né? E o tratamento corporal, então, para os homens? Eu acho que o homem, ele tem um pouco de receio de vir fazer, um pouco ainda... Mas aqui faz. Mulher, né? Mas aqui nós já realizamos bastante. Sim, então... Os homens são fiéis para isso. Quando busca, conhece, vê e gosta, não sai mais da clínica. Ai, que bom. Isso é muito importante. Aqui vocês encontrarão, é claro, a famosa toxina botulínica, né? Que todos gostam. A doutora Adriana, ela também faz a parte de harmonização corporal dos invasivos, que seria o bioestimulador no bumbum. Se você quer tratar a gordura localizada do abdômen, a doutora Adriana faz o bumbum também. Daí você já sai com o corpo esculpido. Também temos as enzimas, que são específicas para a gordura localizada. Temos também tratamentos para a estria. Então, é uma linha gigantesca de tratamentos que nós temos aqui. E tudo vai do que você procura. Nossa avaliação, ela é bem personalizada. Então, você vem, a gente vai fazer, igual eu falei, toda a parte da avaliação, medidas, para ver o que vai se encaixar. Porque, às vezes, você vem e procura uma coisa, mas não é realmente aquilo que está te incomodando. Às vezes, é outra região. Então, a gente vai te orientando o que a gente pode estar tratando durante essa avaliação. Vamos deixar todos os contatos da clínica Inspire para o pessoal? O nosso WhatsApp é 44997755136. E estão no Instagram também? Isso. Nosso Instagram é Inspire Clinic. Aproveita para dar uma olhada lá, que tem muita novidade. Toda semana, a gente lança um protocolo diferente. E a nossa equipe está sempre reunida para buscar mais tratamentos e mais inovações para deixar você ainda com a autoestima mais bem com si mesma. Claro. A clínica, ela abre que horas? A clínica fica aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia, retorna às 14 e volta às 18 horas. E sábado também abrimos, das 8 da manhã até às 13 horas. Mas, atendemos em horários personalizados também. Se você busca estar vindo após o horário, que às vezes a pessoa trabalha no comércio, e não consegue estar vindo no horário comercial, a gente consegue estar atendendo alguns encaixes após as 18 horas também. Obrigada, Júlia, por esse momento. Foi muito importante conversar com você. E é gostoso, né? Nós estarmos passando para vocês, apresentando os profissionais que tem na Inspire Clinic, na cidade de Umarama, no Paraná. Que Deus abençoe você e sucesso. Obrigada, foi um prazer. Todo meu. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades para vocês. Beijos e abraços e até lá.